Voltou a correr? Voltou a ler? Só com óleo de coco? Imagina o que você pode fazer. Um ente querido seu, um avô, uma avó, uma mãe, que está ficando demente, que está começando com um quadro de demência, de esquecimento, uma coisa barata, simples, uma colher de sopa de óleo de coco uma, duas vezes por dia. Pode colocar no café. Eu uso óleo de coco no café. Eu adoço o meu café com óleo de coco. Eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco na xícara e preencho com café e misturo. Fica muito gostoso. Imagine se eu estivesse aqui para falar para você, para provar para você que arroz faz bem. Ou que feijão faz bem. Eu não teria condições, porque é um alimento. Arroz é alimento. Feijão é alimento. Você não tem muitos trabalhos científicos, como eu procurei, sobre arroz e sobre feijão. Eu estaria de mãos atadas aqui, se eu tivesse que descrever isso. Pois é, o coco é um alimento, mas está cheio de publicações. Sorte nossa. Então, como o Fernando mencionou, eu estou aqui para defender essa posição, porque eu venho estudando óleo de coco há muitos anos. Eu já li praticamente a maioria dos livros mais best-sellers em coco. E os trabalhos científicos, que eu já faço há muitos anos. Eu já cozinho na minha casa há muitos anos. que tem os melhores resultados possíveis. Eu acho que uma pessoa da sua família, um ente querido seu, uma avó, uma avó, uma mãe, que está ficando demente, que está começando com um quadro de demência, de esquecimento. Uma coisa barata, simples. Uma colher de sopa de óleo de coco uma, duas vezes por dia. Pode colocar no café. Eu uso óleo de coco no café. Eu adosso meu café com óleo de coco. Eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco na xícara e preencho com café e misturo. Fica muito gostoso. Uma xícara, uma colher de sopa de óleo de coco, chega entre 12 e 14 gramas. Já faz uma diferença enorme. Principalmente numa pessoa que está começando um quadro de demência. Você vê um quadro do marido, da doutora Newport, o Steve, que já estava num quadro avançado de Alzheimer, que já nem mais lia, que já nem mais poderia correr. Voltou a correr, voltou a ler só com óleo de coco. Você imagina o que você pode fazer. Então isso aí eu acho como alimento, tá bom? Para você ter uma ideia, na minha casa, eu sei que o pessoal vai achar um absurdo, nós compramos entre 50 e 80 cocos por semana. Tem eu, minha mulher e a minha filha e os netinhos que vem uma vez por semana. A gente consome tudo, na forma de água de coco. O coco verde, na forma de água. Você pode usar o coco como alimento, você pode usar o coco como nutracêutico. O que que é coco como nutracêutico, não como alimento? É você usar numa dose maior com a finalidade terapêutica. A doutora ali, que tratou o marido dela de Alzheimer, escreveu um livro, eu acho que você devia ler esse livro, escrito pelo doutor Newport, sobre a cura do Alzheimer. Será que o Alzheimer tem cura? Mostrando o efeito que o óleo de coco, sozinho, fez no marido dela, sem tomar nenhum outro remédio. Ela dava uma colher de sopa duas a três vezes por dia, tá? Duas a três vezes por dia. No cabelo, ela tem uma opção muito interessante, porque tanto o láurico quanto o caprílico, que são dois dos aços graxos de cadeia média do coco, eles inibem a 5-alfa-reductase. Vai ficar um pouquinho complexo a bioquímica aqui agora. Eles inibem a 5-alfa-reductase, que é uma enzima que transforma a testosterona em DHT. Então, por que a pessoa fica calva? Porque ela está baixando a testosterona, a natureza é muito sábia, se ela está baixando a testosterona, a natureza estimula aquele corpo para produzir mais 5-alfa-reductase. A 5-alfa-reductase transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT, e esse DHT tem uma ação farmacológica cinco vezes maior do que a testosterona propriamente dita. Só que ele faz o cabelo cair. Quando você aplica um shampoo com óleo de coco, você está inibindo a 5-alfa-reductase no couro cabeludo. E por isso que há uma diminuição na queda do cabelo. Porque o coco é a substância mais rica em fibra. Na época paleolítica, 10 mil anos, 12 mil anos atrás, um ser humano ingeria uma média de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Hoje, a maioria dos jovens não ingere 20 gramas. Então, o nosso corpo está pedindo fibra. E quando você ingere fibra, você diminui o tempo do trânsito intestinal. Você acumula menos fezes no seu intestino, intoxicando o seu corpo. E o Dr. Brokert, na África do Sul, fez um estudo, Denis Brokert, mostrou que se você come muita fibra, você não tem câncer, nem do colo, nem do reto. Música 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 Música